Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou a Elidiane Madeira e hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa de crochê com fio de malha premium. É uma bolsa rica em detalhes, que dá pra você usar em qualquer ocasião, inclusive agora no final de ano. Eu fiz essa combinação de cores, mas você pode usar a combinação de cor da sua preferência. Na videoaula, eu vou ensinar ela nessa cor rose, tá? Que é o 0461, tá? Esse fio de malha é perfeito, tá? Você vai... Eu gastei nessa bolsa aqui mais ou menos um novelo e meio, incluindo a alça, tá? Vou trabalhar com agulha de 7 milímetros. Não vai dar pra ver no vídeo, né? Mas essa agulha é de 7 milímetros. Vamos precisar também do fábula. Eu usei dois fios do fábula pra fazer esse detalhe, tá bom? Agulha de tapeçaria, tesoura e bora pra aulinha. Vamos iniciar pelo fundo da bolsa. Vou dar a volta na minha agulha aqui pra iniciar, né? O nó corrediço. E aí, eu dou uma ajustada aqui no ponto da agulha, tá? Deixo ele bem alinhado aqui com a agulha. E vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Vou fazer mais um pra virar, ok? E vou... Você pode fazer o fundo da bolsa da largura que você quiser, tá? Essa aqui ficou com... Medi aqui pra você. Ficou com mais ou menos seis centímetros, tá? Você pode fazer com menos pontos, com mais pontos, depende do seu gosto. Então, eu vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Sempre lembrando de dar altura no ponto, tá? E vou fazer um ponto pra cada ponto de base. Ficamos aqui com cinco pontos, tá? Vou virar o meu trabalho e vou já iniciar aqui com o primeiro ponto. E vou fazer até chegar aqui no final, tá? O meu último ponto vai ser naquele primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar carreiras de cinco pontos... É... Até atingir o tamanho que você quiser, tá? Se essa bolsa é bem versátil... É... Você pode fazer o tamanho da sua preferência. Olha que bacana! Eu vou fazer aqui dezoito carreiras, tá? Mais ou menos umas dezoito. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Fiz aqui as minhas dezoito carreiras, tá? E agora, eu vou fazer aqui a minha última... A minha última carreira... Porque agora eu vou virar e fazer o acabamento desse lado, desse lado e desse, tá? E aqui é meu último ponto. E aqui, o que que eu faço? Eu venho e faço dois pontos juntos. E agora, eu faço um ponto pra cada carreira, tá? Até chegar aqui no final. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, nessa parte que nós iniciamos as correntinhas, eu vou fazer dois pontos pra virar. Virei aqui, continuo fazendo os meus pontos. Cheguei aqui no final, olha que eu tô escondendo o fio, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa. Dois pontos pra virar. Virei pro outro lado, vou fazer um ponto pra cada carreira, tá? Vou fazer aqui até chegar onde nós iniciamos. Cheguei aqui onde nós iniciamos, eu vou fazer um ponto. Eu vou puxar o meu fio, vou pular um ponto, tá? Eu vou introduzir minha agulha aqui, puxar. E vou introduzir minha agulha em uma das laçadinhas aqui, ó. Tá? E vou ajustar o meu ponto. E vou já iniciar a próxima carreira. Que vai ser ponto sobre ponto, tá? Eu vou pegar esse ponto, ó, esse ponto e a laçadinha do outro ponto atrás. Tá? Pra me dar mais estrutura na peça, tá? Então, eu vou fazer isso em cada ponto de base, tá? Vou fazer assim, virando aqui e até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, eu vou puxar o meu fio. Introduzir minha agulha de trás pra frente. Transferir minha argola pra agulha e colocar pra trás. E agora, nós vamos introduzir nossa agulha aqui nesse ponto, né, normal e na argola. E agora, eu vou continuar as minhas carreiras. Vamos fazer o mesmo fechamento, o mesmo início de carreira. Pra essa bolsa, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze carreiras. E ficou com aproximadamente 19 centímetros, tá? De comprimento, tá? Então, vamos fazer aqui as nossas carreiras e já já eu volto. Olha como que é a tensão do ponto, gente. A minha tensão, quando eu fiz essa bolsa, tava uma e hoje é outra. Ela ficou bem menor com o mesmo número de carreiras. Por isso que eu falo, por isso que aqui eu mostro os centímetros, tudo direitinho. Por quê? Até a nossa tensão de ponto muda de um dia pro outro, tá? Então, aqui eu vou fazer as minhas carreiras. Quando eu atingir o tamanho que eu quero, eu volto pra mostrar pra vocês. Terminei aqui as minhas carreiras. Eu fiz 15 carreiras no total. Ela ficou um pouquinho menor do que a outra, porque o meu ponto hoje, a tensão tá diferente, tá? Já cortei o meu fio e vou puxar todinho aqui, ó. Vou pegar a minha agulha, passar no primeiro ponto e passar no último ponto, pegando por dentro, tá? E ficou assim. E aqui eu faço os meus acabamentos, tá? Desse jeitinho aqui. E ficou assim. Agora, nós vamos marcar aqui, tá? A lateral. Eu não faço contagem de pontos aqui, tá? Por quê? Porque a tendência do nosso ponto é puxar pra cá, ó. Tá vendo onde que nós começamos? E veio pra cá. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aonde eu quero que ela fique, tá? A lateral fique. Então, é... Ó, tá certinho aqui, tá? Eu não vou me guiando pelos pontos. Que se eu for me guiar pelo ponto aqui, ó. Aonde que vai dar? Então, não vai dar certo. Então, eu faço dessa forma. E vou e marco... Aqui, ó. Este ponto aqui. E venho do outro lado e marco esse ponto aqui. Ok? E essa parte onde que nós terminamos, é onde que nós vamos fazer a parte, a aba pra... Pro fechamento, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou marcar com um marcador, né? Eu conto aqui. Um, dois, três. No quarto. Ok? E aqui é onde que nós vamos fazer a nossa aba. A nossa carreira de ida e volta, tá? Vamos começar aqui, ó. Com o nosso fio. Olha. O tanto que eu fiz ainda sobrou esse restinho, tá? É... Mas não vai dar pra fazer o resto da bolsa, tá? Porque tem a alça, temos os babados pra fazer, tá? Então, nós vamos gastar... Nós precisamos de ter dois novelos da mesma cor. Vou puxar o meu fio aqui, tirar o marcador. E vamos começar a fazer a nossa aba. Vamos fazer um ponto, tá? E vamos fazer ponto sobre ponto até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador. Eu vou... Fazer aqui um ponto. E eu vou esconder esse fio, tá? Eu vou virar o meu trabalho dessa forma. E vou começar... E vou começar a fazer a outra carreira. Ponto sobre ponto. E vou fazer assim, gente. Carreira de ida e volta, tá? Nós vamos fazer... Até você atingir o tanto que você quer, tá? Essa pegou bem aqui, ó. É... Nós fizemos uma... Uma aba de... 14 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Já, já eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Terminei aqui as minhas carreiras. Eu fiz aqui 12 carreiras, tá? Terminei desse lado. Eu comecei desse lado. E terminei do outro lado, tá? Porque vamos fazer uma carreira de pontos baixos aqui, tá? Ainda pra acabamento. Então, eu vou cortar o meu fio. E vou dar um nozinho aqui, tá? Pronto. Agora, nós vamos iniciar aqui, ó. Nós começamos a carreira da aba aqui. Então, nós vamos começar aqui. E vamos fazer pontos baixos. Vamos iniciar aqui fazendo uma laçada sem dar nó, tá? Já venho aqui na primeira carreira e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada carreira de base, tá? Pra cada carreira de base, tá? E até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, tá? Vou fazer dois pontos baixos juntos. Pra virar, tá? Feito os dois pontos, virei. E vou continuar fazendo pontos baixos pra cada ponto de base. Chegando aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Cheguei aqui no final. No último ponto, eu vou fazer dois pontos juntos, né? Virei e vou continuar fazendo aqui um ponto pra cada carreira de base, tá? Até chegar no final aqui. Cheguei aqui no final, tá? É onde que nós terminamos a nossa carreira, tá? A nossa carreira da aba. E nós vamos terminar a nossa carreira de acabamento aqui, ó. No ponto seguinte, com ponto baixíssimo. Corto o meu fio, tá? E faço um nozinho bem discreto aqui. Ok? Depois faço meus acabamentos. Ó. Tá assim, desse jeito. Até assim fica lindo, né, gente? Mas, vamos fazer os babadinhos. Vamos ajeitar a nossa bolsa, tá? E vamos contar aqui, ó. Um, dois, no terceiro, que estava o meu marcador, acabou caindo, tá? É, eu vou com o meu fio e puxo aqui, tá? E já preparo. Eu dou uma laçada aqui, porque agora nós vamos trabalhar com ponto alto. Venho aqui, ó. No primeiro ponto do nosso acabamento. Eu vou pegar na laçadinha de fora, tá? Não é nessa laçadinha. Na primeira, não. Na segunda laçadinha. E vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada e faço mais um ponto alto. Mais uma laçada e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficou assim, tá? E nós vamos trabalhar agora só na segunda laçadinha, tá? Deixa a primeira aqui pra dar uma marcação que vai ficar bonito, tá? E vou trabalhar em cada ponto, tá? Ó. Em cada ponto desse, na segunda laçadinha. Vou trabalhar três pontos altos juntos, tá? Quero bem, bem babadinho mesmo. Se você prefere menos, que fique menos volta, tá? É, eu falo volta essas voltinhas aqui, tá? Aí, você faz dois pontos pra cada ponto de base, ok? Então, eu vou fazer os meus aqui e já já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Cheguei aqui no final. Fiz todos o babadinho, toda a volta da aba, tá? Cheguei aqui. Eu vou contar aqui. Um, dois. No terceiro, eu vou... Fechar com ponto baixíssimo e dar um nozinho e depois fazer o acabamento, tá? Então, por enquanto, nossa bolsa tá assim, muito linda, tá? É um modelo super fofo, né, gente? Agora, nós vamos pra parte do acabamento. Se você quiser deixar ela assim, pode ficar à vontade. Mas nós vamos passar um detalhe aqui, né, gente? Vamos pegar dois fios do Fábula Prata, tá? E vamos deixar um tanto bom pra arrematar, tá? E vamos pegar uma agulha 5. Essa é a 5, vou trabalhar com ela, tá? E aí, você trabalha com a agulha que você adaptar melhor, tá? Vou pegar aqui, ó, introduzir bem aqui, tá? Bem nessa parte. Vou puxar o meu fio Fábula e vou começar a trabalhar, ó. Eu deixo esse e trabalho assim, tá? Introduzo minha agulha aqui no segundo ponto, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. E faço bem soltinho, tá? Você não pode apertar o ponto aqui, porque senão vai ficar repuxando. Então, esse aqui nós vamos fazer acabamento no final. E vamos tomar cuidado pra não desalinhar os fios, tá? Pra ficar tudo certinho aqui, ó. Vou fazer mais alguns pontos com vocês, ó. Tá? Ele é bem... Ele desliza bem na agulha, então, não precisa apertar o ponto. Eu vou fazer assim, gente, até chegar no final aqui, tá? Fiz o meu último ponto, já cortei o meu fio. Fiz o meu último ponto na mesma direção que fiz o primeiro aqui, né? Agora, eu vou puxar o meu fio todo. E no mesmo lugar que eu fiz o meu último ponto, eu puxo o meu fio todo pra dentro pra fazer os acabamentos. A primeira parte está pronta. Agora, nós vamos fazer a segunda parte. Se... Isso é opcional, tá? É... Você pode fazer só o acabamento aqui, ou pode fazer só o acabamento aqui, ou nos dois. Eu preferi nos dois, tá? Deixo um tanto bom pra arrematar, tá? E agora, eu vou começar aqui, ó. O meu ponto no primeiro ponto, né? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu venho e faço aqui, ó. O meu primeiro ponto baixíssimo, tá? E agora, eu vou fazendo pontos baixíssimos... Até chegar no final da carreira, tá? Vou fazer a mesma coisa. E quando chegar aqui, eu faço o mesmo acabamento que eu fiz aqui. E tá? Daqui a pouco, eu mostro pra vocês como que faz todos os acabamentos, tá? Terminei todos os meus acabamentos. Olha como é que ficou lindo, gente! E fazer o acabamento desse fio, né? É bem simples, tá? Eu vou fazer com você uma vez aqui. E aí, vocês fazem todos os acabamentos iguais, tá? Cortei aqui o fio só pra igualar, pra ficar mais fácil de entrar na agulha. A agulha de tapeçaria é bem grossa. É a mesma que eu uso pra poder fazer os acabamentos do fio de malha. Eu venho aqui, gente, e puxo, tá? Ó, puxei. Eu vou passar... Assim, ó. Tá? Ponto por ponto, tá? Ponto por ponto. Até eu ver que ficou assim. É, não vai desmanchar, tá? Eu passo bem... Em vários, em vários pontos. Ó, passei. Vi que não vai desmanchar de forma alguma. Eu corto aqui, ó. E deixo um pedacinho, tá? Eu deixo um pedacinho assim, tá? Eu venho com isqueiro. E queimo. Até dá pra colar aqui, tá? Que ele funciona igual a cola, tá? E ele gruda mesmo, gente. Vou só reforçar aqui. Ó. E fica muito bom o acabamento. Ele gruda mesmo e vira uma cola, tá? Eu vou fazer assim em todos, em todos os acabamentos. Vou terminar os acabamentos aqui e já, já eu volto. Terminei todos os meus acabamentos, tá? Depois eu vou colocar os botões, que eu já ensinei aqui no canal. Hoje eu não vou ensinar a colocar os botões, tá? Só vou dar a dica de alça pra vocês. Eu vou mostrar como eu fiz essa alça super fácil, tá? Vou pegar o meu fio e vou medir aqui, mais ou menos... Um metro e vinte de comprimento, tá? Ó. Um metro e vinte. Deu aqui. E eu venho aqui e passo de novo, tá? Um metro e vinte. Cheguei aqui, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou abrir como se fosse um círculo, tá? Vou mostrar só a ponta aqui, tá, gente? Porque não dá pra poder pegar tudo. E aí eu vou passando aqui, ó. Do mesmo jeito. Vou passando, vou formando um círculo, tá? Eu vou passar a volta aqui, ó. Vou passar oito vezes. Quando eu tiver com as minhas, com o meu círculo com oito vezes, eu volto pra mostrar. Porque não dá pra mostrar, porque a câmera não dá pra pegar tudo, tá, gente? Porque o fio é muito longo. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Você pode fazer com oitenta centímetros, um metro. Eu prefiro com um metro e vinte. Que fica ideal pra essa bolsa. Dei aqui oito voltas, tá? Vim aqui e peguei as pontas, cortei o meu fio e costurei as pontas, tá? A ponta que veio daqui do início e a ponta aqui do final. Então, agora, eu vou igualar. Porque elas têm que ficar bem retinhas, tá? Ela tem que ficar tudo igualzinha. Não pode... Então, eu vou puxando aqui, ó, pra igualar. Ó, pego aqui, pego aqui e vou puxando ela pra todas as voltas ficarem iguais, tá? Não vai dar pra eu mostrar direitinho em vídeo, porque minha câmera não vai pegar tudo, né? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou girando assim, aqui, ó. Ó, seguro aqui e vou girando, tá? Até eu ver que ficou um tanto bom, né? A gente vai girando. Gira de um lado, gira do outro, tá? Ó, torci, ficou bem torcidinho. Tá? Eu venho e junto aqui, ó. Ó, ficou bem torcidinho, tá vendo? Aí, se eu ver que aqui tá faltando ainda, eu giro mais um tiquinho aqui e giro mais um tiquinho aqui. Tá? Até ficar bacana, tá vendo? Que vai unindo. Aí, eu venho aqui, ó. Pego um mosquetão assim, ó. Coloco aqui e coloco aqui, tá? Ó. Aí, eu venho, tá pronto um lado e o outro. Faço a mesma coisa. Pronto. Nossa alça já está pronta. E ela ficou, gente, com... Mais ou menos... Ficou com 35 centímetros, tá? Mais ou menos. Então, ficou uma alça de mão, tá? E aqui, gente, a gente vai colocar aqui lá na lateral, tá? Não tem segredo. Ó, eu venho aqui e passo em mais ou menos uns dois pontos, ó. E passo do outro lado. Faço a mesma coisa. Passo em mais ou menos dois pontos aqui. Olha que linda, gente. Que espetáculo de bolsa. Aí, você vai colocar o botão, tá? Igual eu falei, já ensinei. Colocar o botão. É... Aqui no canal, tá? E olha que charme. Você pode fazer a combinação de cor que você quiser. É... A cartela de cores. Tanto do fio de malha Prêmio, da Supremo. Quanto o do... É... Do Fábula. Tem bastante cores, tá, gente? Então, ouse na criatividade, tá? Façam. Marque a Supremo nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Beijo.